Essa aqui é uma moto CB400 Honda Ano 82 do meu querido Claudio Vamos lá Ele é um motor extremamente suave e forte Cara, que delícia Respeita a moto, meu irmão Ainda vai com essa buzina aqui Respeita a relíquia Que delícia, que privilégio de rodar numa moto dessa E nessas horas eu sou meio purista até Não dá pra você fazer customização com uma moto original dessa, né galera? Não dá Não dá pra você fazer customização com uma moto original da moto